Beleza pessoal, estamos aqui com o microtrator da Búfalo de 13 cavalos, é funcionamento a diesel, refrigeração a água, com todos os acessórios, nesse caso aqui ele está com uma enxada rotativa, mas existem outros implementos que podem ser adquiridos a parte. Funciona tanto para puxar carga, como para também trabalhar na terra, vamos fazer logo depois do vídeo algumas demonstrações do funcionamento dele, e qualquer dúvida pode chamar a gente no contato que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.